Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quinta-feira, dia 12 de março, diariamente, segunda-sexta, seis e meia da tarde, a gente tem um encontro marcado com a arte aqui no Radar. No programa de hoje, quem vem fazer um som ao vivo é o Leandro Neco, que já está no palco do Radar. Daqui a pouquinho eu converso com ele para saber mais sobre a trajetória musical dele e também a gente confere o som dele ao vivo aqui na TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. E esse programa também pode ser assistido através do nosso site tve.com.br para o mundo inteiro. Aqui comigo agora eu converso com o RZO, a rapaziada da Zona Oeste, que estão de volta aí, o Elhão, o Sandrão, o DJ Cia e a Negra ali. Muito bom receber vocês no Radar de hoje, pessoal. Que boa essa volta, né? Dez anos que vocês não se apresentavam juntos. É, dez anos a gente em projetos separados, né? E fizemos a virada cultural em São Paulo, que foi mais um encontro, né? A gente se sentiu pressionado pelo hashtag VoltaRZO. E pela pilha forte do DJ Cia, né, cara? É, também, né? Que legal, cara. E você nesses dez anos, né, com carreira solo, vocês chegaram a fazer um projeto junto, né? O Elhão e a Negra ali, né? O Guerreiro e Guerreira. Como é que foi esse projeto? Quatro. É, foi um projeto pela Universal Music, né? A gente fez o disco e fizemos uma temporada de show também desse disco. E a Negra ali, aí foi por outros caminhos da música também, né? Fora a música negra também, MPB. Tu vem fazendo muita coisa, né? Com música brasileira também. É sempre bom aprender, explorar, sabe? Novos desafios. Isso, eu não... Eu gosto de fazer várias coisas, assim, sabe? Eu gosto de fazer várias coisas e tal. E o Brasil me permite isso. Então, eu fico muito feliz. Também coisas do cinema tu fez, né, né, Graninha? Sim. Eu acho que arte é isso. É liberdade, né? Enquanto o artista fica preso a alguma coisa, não puder fazer alguma coisa, ele não vai ser feliz jamais. Porque o artista tem que fazer a arte e a arte é livre. Tem que ter liberdade. Tem que ter asas pra voar. DJ Cia também, né? DJ Cia sempre trabalhando, produzindo grupos, né? DJ Cia... Pode parar, né? Também, às vezes, se apresenta com Racionais e também, ultimamente, tá com o Seu Jorge, né? É, eu tô fazendo um trabalho, um aprendizado gigante lá com o Seu Jorge. Ele, pô, um cara muito musical. Antes dele, eu estive fazendo turnê com a Elsa Soares. Foi ali que eu conheci ele. E eu tô já com o segundo disco, já participando com o Músicas para o Churrasco, volume 2, já que tá saindo. E isso vem agregar pra nossa experiência musical, né? Como produtor, como um cara que ouve música como eu. Cresci ouvindo música com meu pai. E a gente transfere isso pra o conhecimento, pras produções. Você fica mais acessivo e conhece músicos. Você traz tudo pro hip hop, que é o universo que eu amo, que é o que corre na minha veia. Mas não deixando de ter esse aprendizado com a música, com os músicos. E transferir tudo pra cá e passar pra molecada que tá começando. Se ligar que tem que tá ouvindo e aprendendo. Porque todo dia a gente aprende, né? Com essa rapaziada. E o Sandrão também continuou sua carreira solo, né Sandrão? A gente trabalha bastante, né? A gente sempre foi muito fã do rap e de todo movimento. Então, depois que o RZO acabou, a gente fez muita coisa. Eu fizemos turnê no Japão. Ganhamos o primeiro prêmio de vídeo. E depois de lá pra cá também vim fazendo muitas coisas. E agora tô empenhado muito em coisas do cinema também. E muito com a nova era do hip hop. Pode esconder uma trilha sonora há pouco, né Sandrão? É, os meninos das últimas carteiras da classe, entendeu? Estamos com esses meninos aí agora. A gente tá com várias músicas de trilha, né? A gente tem a trilha do filme Nigéria. A gente tem a trilha do filme Colegas. A gente tem agora a trilha do filme A Despedida, com o Marcelo Galvão. A gente tem a trilha do filme Os Destinos também, que já tá pra sair agora, que é junto com os caras do Cidade de Deus. E Reféns agora também, que eu participei também, atuei. E também temos também esse videoclip e tema do filme também. E outras que nós estamos planejando aí, que nós estamos estudando. O que bom é que essa carreira solo de cada um de vocês provavelmente reforça, né? Um novo trabalho da região. É isso que eu ia falar. A experiência solo de cada um tá agregando agora. A gente vê que tá agregando agora essa ligação que o Sandro tem com o cinema, por exemplo. Tá gerando trabalho, quer dizer. E o Sandro conversa com os diretores, passa a sinopse e tal. E a gente conversa e gera uma música diferente, que de repente não era nem pra gente fazer essa música, né? E o Sandro também tem o projeto Rua Brasil, né? Que é ligado ao Tanclã. Ligado ao Tanclã, né? Ele é representante aqui e tal. E logo mais depois que a gente cuidar dessas paradas do RZO, disco novo, reformulação de músicas, de show e tal. Cara, por falar nisso... Vamos dar atenção pra isso também. Por falar nisso, no show de hoje que acontece lá no Bar Opinião, já vai ter música nova do RZO. Claro que os clássicos provavelmente estão no set list, né? Mas vão apresentar alguma composição nova já? Quando a gente parou, tinha muita música que a gente não tava cantando, que nós estamos cantando agora, né? Que a gente reformulamos. Então, quer dizer, com base nessa rapaziada que tá trabalhando hoje, hoje eles estão trabalhando com uma qualidade a mais, né? Com umas bases pesadas, uma boa mixagem, uma boa masterização. Então, nós tivemos que fazer isso com alguns clássicos nossos, entendeu? E também reaprender. O RZO sempre é um som difícil de fazer, entendeu? No sentido de flow, no sentido de técnicas vocais instrumentais, até mesmo no sentido de performance de palco. Então, tivemos que retrabalhar tudo isso daí, entendeu? Então, foi uma coisa que deu trabalho, entendeu? Então, mas a gente tá conseguindo um resultado legal, entendeu? Que bom. E pro show de hoje, vai ter alguma participação mais? Quem vai tá fazendo a abertura? Que horas começa o show, Cian? A festa, o portão abre às nove, né? E o show a gente tá programado pra estar no palco onze horas, Então, a gente pede pra rapaziada aí chegar cedo, correr. Tem ingresso ainda lá. O pessoal pode ter a oportunidade de conferir essa... O primeiro show a gente optou em fazer em Porto Alegre, porque eu particularmente amo o Sul. O Porto Alegre sempre recebeu a gente bem. Então, a gente vai fazer essa primeira apresentação aqui. A opinião é uma casa que, pô, sem palavras, a gente gosta dali. O ambiente é legal. O público tá perto, né? A gente gosta de estar perto das pessoas. Então, tem uma energia. Tem uma surpresa que vai colar. Temos o Calado. O Calado também. Um rapper aí que todo mundo já fala dele na internet. Fez várias participações no disco do Ed Rock. Já vem da escola do RZO desde a antiga. Então, hoje, ele é o cara que tá junto com a gente mais forte ainda. Amigos do Racionais também vão estar presentes. Eu não ia falar, não queria falar, mas já que você falou, tem uns amigos aí que vai chegar de surpresa lá, fazer uma participação especial com o nosso Elião. Legal, cara. Pois, no sentido técnico também. A gente tem uma parceria com a Freak House, né? Que a gente sempre teve essa deficiência no sentido da técnica. Bem lembrado. Da microfonagem e tal, de aparelhagem de som. E agora a gente tem uma segurança nesse sentido, nesse sentido técnico. A gente sofria, né? De aparelhagem, de regulagem de som e tal. É coisa que a gente não tem mais que muito se preocupar com isso daí. Porque a gente tem essa parceria com a Freak House. Que é muito importante, né? É um grupo que deu suporte para vários aí do Criolo Doido, Flora Matos, Seu Jorge, Nando Reis e outras bandas também. Legal. A gente está com o tempo estourado. Quero agradecer vocês. Muito bom vocês estarem de volta. O RZO aqui a gente teria muita história para contar. A parceria deles com o Sabotage, a parceria com o Racionais. Mas enfim, um bom show hoje para vocês. Que bom que vocês estão de volta. O Rap Nacional e a Música Brasileira ganha com isso. Da hora, meu parceiro. Porto Alegre, BF. Aí, rapaziada da Nova Geração, RZO, está com vocês hoje na Opinião. Pode ir para. Legal. E a gente segue de som agora aqui no Radar com o Leandro Neco, que faz um som. Depois a gente vai para o intervalo e na volta eu converso com o Leandro para saber mais sobre a trajetória musical. Vamos de música. Deixa ser quem eu quiser. Deixa eu tentar descobrir, traça planos que você sabe que eu não vou cumprir. E aí, rapaziada da Nova Geração, RZO, 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 E aí, rapaziada da Nova Geração, RZO, RZO, RZO. Faz o mil que me tem de volta. Me ganhar de volta. Deixa ser quem eu quiser. Deixa ser quem eu quiser. E aí, rapaziada da Nova Geração, RZO. Deixa ser quem eu quiser. Amém. Estamos de volta com o programa Radar desta quinta-feira ao vivo, aqui direto dos estúdios da TVA. A gente está recebendo o músico Leandro Neco, que está lançando livro e daqui a pouquinho CD. Vamos mostrar aqui, hein? Como é que se chama o livro, Leandro? Aqui não tem nada que já não tenha ouvido por aí. Cara, você já fez um trabalho semelhante a esse o ano passado, né? Sim, esse projeto, na verdade, ele se iniciou de uma maneira de que eu lançava um EP e um livro juntos. Os dois conversando entre si, o livro falava sobre as músicas, as músicas falavam sobre o que tinha no livro. E aí, como o primeiro teve um sucesso muito grande, eu vendi mil livros em questão de três meses. O amor existe. E aí eu projetei já o segundo para agora, aí é esse que está na tua mão. E com isso ia sair outro EP, agora já com o livro. Só que aí a gente, agora, nesse último domingo, a gente decidiu virar uma banda. Então agora a gente vai gravar um disco de verdade, um discão, um full play. E aí a gente vai segurar mais para o meio do ano para lançar. Aproveita e apresenta os músicos que estão te acompanhando. Agora esse aqui é o Emílio Hotfux, meu tecladista e backing vocal. Esse aqui é o Lorenzo Flack, guitarrista. E aí agora a gente é uma banda, né? A gente é o Amor Existe, banda de verdade. Não é mais só o meu projeto do Leandro Neco, assim. Mas é uma coisa que a gente decidiu agora, faz três dias. Então é tudo novidade até para a gente. O show acontece dia 15, segunda-feira, né? Domingo. Agora a gente faz o lançamento do livro, né? A sessão de autógrafos para o lançamento dele. E meio que no clima de despedida, porque a gente está indo para os Estados Unidos semana que vem tocar no festival. Então é o último encontro com a galera, assim, antes de viajar mesmo. Vocês vão se apresentar a um festival que reúne música, tecnologia e cinema, né? É o SXSW, Salto by Salto. Ele acontece em Texas e é uma feira de tecnologia, cinema e música. Tocam cerca de 900 bandas no festival inteiro. E tocou Strokes, Amy Winehouse, The Cookies, tocou diversas bandas grandes, assim. E foi muito engraçado porque eu já acompanhava o festival há muitos anos. E aí quando eu resolvi mandar o meu projeto para lá, foi meio que sem pretensão nenhuma de verdade. Tipo, o máximo que vai acontecer é eles não responderem o e-mail, né? E os caras responderam me convidando para tocar. É a primeira banda brasileira que participa do festival? Não, já teve outras bandas. A Fresa já tocou, tocou o Cine. Esse ano vai ter Apanhador Só, vai ter a gente, Marcelo Frué. Então tem até uma galera daqui do Sul que vai e a gente está, mais uma banda chegando lá. Olha que bom. E desse show já rendeu outros shows para vocês fazerem lá? Sim, é, então, a gente vai tocar no dia 21 no festival, né? E no dia 20 a gente toca em um outro bar também em Austin. E a princípio, a gente está tentando e a gente consegue fazer Los Angeles na outra semana, mas ainda não está nada certo. Mas a princípio são esses dois shows, 20 e 21. Bom, carreira internacional já. É, já está nessa balaca, né? De dizer que é carreira internacional. Cara, vamos curtir mais um som depois, a gente bate mais um papo. O que a gente ouve agora? Essa música é uma música nova que eu fiz em parceria com o Jeff Souza, que venceu o Breakout do Brasil. E ela chama Como Meu Coração Foi Gostar do Teu. Ela vai participar desse EP. E vai estar no disco que a gente vai gravar aí na sequência. A gente gravou já para o EP, mas a gente vai regravar ela para o disco daí. Que acompanha esse livro que vai estar sendo lançado. Vamos de som, então. Valeu. Ele sempre vai achar que era o destino certo. Ela sempre vai encontrar um motivo para ter medo de alguém. Ele é do tipo que promete três vidas inteiras. Ela é do tipo que não arrisca, não. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu não queria me despedir assim. Ele sempre tenta encontrar mil desculpas. Se ela espera que ele pergunte como foi o seu dia, sua vida. Ele sempre quer mergulhar e transbordar. Ela quer ficar onde dá pé, não soltar. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu não queria me despedir assim. Eu não queria me despedir assim. Eu não queria me despedir assim. Oh, 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 o meu coração foi gostar do teu Oh, 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 esse jeito meu pode ser tão teu E esse é o som da banda O Amor Existe, é isso? Aê, banda, muito bonito A gente começou com o Leandro Neco, que trabalha o solo, mas agora então se chama O Amor Existe Exatamente, mudamos de domingo pra agora, agora a gente é banda Cara, tu também é baterista do Topaz, né? Exatamente E o Topaz lançou um disco nesse último domingo, um EP, né? Que lançou fisicamente, só em CD por enquanto Como é que pode conseguir o CD e por que o lançamento desse CD também? Então a gente tá numa pausa indeterminada com a banda Porque o nosso vocalista, o Cristiano Miller, ele sofreu um acidente Em outubro do ano passado, dia 19 E aí com isso a gente não tinha o que fazer, né? A gente não tinha como ajudar, porque a gente não pode Ninguém é formado em medicina, não tem o que fazer Ele continua no hospital, hein? Continua no hospital, então a gente resolveu fazer A única coisa que a gente sabe é fazer música, né? Então a gente juntou uma galera amiga da banda, assim O Yara da banda mais bonita da cidade O Rodrigo do Forfã, o Lucas da Fresno, o Teddy do Nenhum de Nós O Pedro do Supercombo E gravamos um EP, todo mundo cantando junto Pra fazer venda física, pra arrecadar fundos pro tratamento dele Que agora ele tá no hospital, ele tá chegando perto de T-Alta Então é o nosso primeiro disco que não tem download na internet, não tem nada Justamente pra gente poder vender mais e poder arrecadar mais dinheiro pra isso, né? Então agora a nossa meta é conseguir dinheiro pra construir um hospital e poder fazer o tratamento dele ser o melhor possível Que legal! E esse disco é uma coletânea de músicas da T-Alta? Exato, a gente regravou seis músicas, né? Quatro do nosso último disco, nós somos os piores e duas mais antigas da banda E fizemos uma música nova, né? Pra poder atrair mais atenção também E a galera poder ter alguma novidade E aí a gente juntou essas sete músicas e fez esse EPzinho A previsão é de venda de quantos dias vocês precisam mais ou menos pra levantar o dinheiro necessário? Cara, a gente não tem um número necessário, né? Quanto mais, melhor Mas a gente até de domingo pra cá já vendeu bastante A galera comprou a ideia junto com a gente, sabe? Então tá indo super bem Mas quem quiser comprar aí é bandatopas.com Lá já encontra o site, já tem o botão pra comprar o EP, ouvir a música nova E tá tudo indo aí, mas a gente não tem o número fechado, né? Quanto mais, melhor Então comprem aí, ajudem de presente pros amigos Comprem pro cachorro pra ele ouvir também Então quanto mais, a gente melhor É isso aí Cara, quero agradecer a presença de vocês, da banda O Amor Existe Leandro Nego também Tomara que o pessoal, né? Fora curtir a música também, ajude, né? A recuperação do Cris Então o show acontece dia 15 Que é o lançamento do livro Daqui a pouco tá saindo o EP também E tão indo pros Estados Unidos E tem mais outros shows aqui depois na volta, né? Tem Cruz Alta no dia 4 Curitiba dia 12 E Gravataí dia 24 Quero agradecer a presença de vocês no Radar E vamos finalizar com mais um som Claro, claro Eu vou me despedindo A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo Seis e meia da tarde Pra curtir mais um Radar Vamos de som Quando ninguém mais podia te entender Eu tava ali pra te olhar Pra te olhar daquele jeito Daquele mesmo jeito Sem jeito Ninguém mais podia te olhar Eu tava lá Pra pegar na tua mão Com o mesmo coração Com o mesmo coração Que te conquistou E eu não sei se eu te disse Você é minha chance de ser feliz Você é minha chance de ser feliz Você é minha chance de ser a chance de alguém Te mandou ninguém mais Podia te aguentar Eu tava lá pra te esconder no meu abraço Apertado que tu sempre reclamou E eu não sei se eu te disse Você é minha chance de ser feliz Você é minha chance de ser feliz Você é minha chance de ser a chance de alguém Você é minha chance de ser feliz Você é minha chance de ser feliz